Admirar por fora já nos enche os olhos, emociona, mas entrar, circular pelos corredores com a pouca luz vinda somente das janelas, tornam o ambiente da Faculdade de Letras de Coimbra um lugar mágico, poético, literário, no sentido da contemplação à beleza. É muito agradável sentir o ar que circula nas estantes de livros, nos corredores do prédio secular, onde centenas, milhares de jovens saem graduados todos os anos como professores, mestres, doutores, pós-doutores, em especial sobre literatura e linguagens. A Faculdade de Letras é uma das oito que formam a Universidade de Coimbra. A literatura está ali oficialmente há pouco mais de um século. No entanto, a Universidade de Coimbra iniciou seus trabalhos em 1º de março de 1290. Circular naquele ambiente onde o movimento é lenta. Música Circular naquele ambiente onde o movimento é lenta. fraco, poucas pessoas são vistas, é como respirar história. A literatura parece que chama para que a pessoa se acomode numa das escrivaninhas e escreva algo. Na esperança que incorpore, quem sabe, o espírito de Essa de Queiroz, Cantero de Quental, Camilo Peçanha, Camões, Almeida Garrê, Mária de Sacaneiro, Gregório de Matos e tantos outros e outras que já passaram de alguma forma por ali. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL